O tempo, a vida, é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são seis horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, quando se vê perdemos o amor da nossa vida, quando se vê passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu não olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada, inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.